Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. Olha só, esse vídeo aqui é sensacional, porque eu vou apresentar para vocês e mostrar para vocês, claro, indicar uma ferramenta sensacional. O nome dela é JetPag, nova no mercado, mas já chegando com tudo. Você que é empresário, você que tem uma empresa pequena, grande, médio, forte, você que também vende produto físico, produto digital, precisa cobrar mensalmente uma pessoa, essa ferramenta é sensacional para isso, para você que tem uma empresa, e você tem lá o teu cliente, por exemplo, tem uma academia, e aí você tem todos os seus clientes que pagam mensalmente para você. Então você, de repente, pode padronizar o quê? Enviando notificações para seus clientes já com o link de pagamento, quer e code, toda e qualquer forma que você achar melhor, aí para você conseguir cobrar teu cliente. Você pode configurar a ferramenta para que ela envie 5 dias antes as cobranças, 3 dias, tem note. Bom, vamos falar sobre isso um pouquinho mais ali na frente, mostrando a ferramenta na prática, isso vai ser melhor, né? Então se inscreve aqui no canal, vai ativando as notificações, muitos vídeos novos temos aqui toda semana, marketing digital, renda extra, automações, então se inscreve aí, tá? Se inscreve, não custa nada se inscrever, é só clicar no botãozinho vermelhinho lá embaixo em se inscrever, e claro, não esquece de ativar as notificações para você não perder os vídeos novos que aqui a gente coloca, tá? Vamos lá então, vamos lá conhecer o Jetpack, nova plataforma aí de cobranças. Vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, já estou com a plataforma aberta aqui, lembrando para você, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para você entrar, fazer um teste de 3 dias, você pode testar ela por 3 dias, para você sentir se realmente é isso que você busca, se é realmente isso que você quer para a tua empresa, para os seus negócios, tá? Então olha só, que legal aqui, ó. Essa é a dashboard inicial, quando abre ela, já tem aqui, ó, uns demonstrativos, tá? Clientes cadastrados, tá? Ela está zerada porque ela é nova para demonstrativo essa plataforma aqui, tá? Então aqui, ó, cadastros, você vai ter todos os cadastros que você colocar na plataforma cadastrar vão estar aqui, tá? Cobranças ativas, mensalidades que estão abertas, mensalidades que já foram pagas, tá? Ó, a receber no mês, quanto você tem a receber no mês, tá? E tem aqui o receber hoje, quanto você tem para receber hoje, recebimentos do mês, tá? Recebimento, recebidos no mês, tá? Desculpa, recebidos no mês, quanto você recebeu no mês. Então, ou seja, você tem todo um controle aqui na plataforma, além de tudo, além da funcionalidade dela, você tem todo um controle da tua entrada e saída do teu dinheiro para você cuidar a parte financeira da tua empresa, tá? Então aqui você tem a API conectada, você pode estar conectando com a nossa API, tá? Então com a API da ferramenta aqui, não te preocupa sobre isso. Alterar mês, então você pode acompanhar os meses aqui para ver qual mês deu bom, qual mês está mais caidinho, qual mês que ficou mais top e tudo mais, você consegue acompanhar tudo por aqui, tá? Então aqui temos, ó, cadastrar clientes, pode... Isso aqui você já vê que a plataforma é muito intuitiva e simples para você usar, tá? Então aqui você tem, ó, cadastrar cliente, clicou aqui, olha aqui, ó, você já vem aqui, ó, novo cliente, clica aqui para cadastrar um novo cliente. Então aqui, ó, nome do cliente, nome completo, a data de nascimento, CNPJ, CPF, o e-mail, o WhatsApp, tá? E aqui é o grupo, tá? Porque você pode estar pesquisando aqui, tá? Que isso tudo muito mais, você vai ter, vai ver um pouco mais além, tá? Lembrando que assim que você faz a aquisição da ferramenta, que você começa a utilizar ela, tem suporte direto e também vídeos mostrando o passo a passo como usar cada função da ferramenta, tá ok? Então olha aqui, ó, voltando aqui já, aqui ó, na home, então você, voltando aqui na home, né? Aqui, ó, nós estávamos aqui em cadastrar clientes, você tem contas a pagar, então você, como eu falei, você pode controlar o seu painel aqui, o seu lado financeiro, teu, pessoal, empresarial, contas a pagar, então você cadastra todas as suas contas que você tem a pagar e contas a receber, todas as contas que você tem para receber, até para controlar todo o que tu tem e tudo que você vai ficar sabendo quanto você tem para receber no mês, tá? Então olha que simples, aqui já é sensacional essa parte, tá? Aqui então você vai colocar, vai criar grupos, categorias para se organizar melhor, tá? Aqui você vai ter os clientes, está cadastrado o seu, todos os seus clientes cadastrados com o número do WhatsApp, aqui você pode pesquisar eles, tem todas as opções aqui, bonitinho, aqui você tem a opção de contas a receber, aqui você vai saber quantas contas que você tem para receber, tá? E tudo mais, os dias, você vai poder acompanhar quais são os valores que você tem para receber no teu mês, quais são as contas que você também tem a pagar, né? Então você cadastra todas as contas que você tem a pagar, as contas suas, da sua empresa, você tem tudo aqui, leva direitinho tudo no controle, tá? Extrato de pagamento, você vai ter aqui a direita extrato de pagamento, notificações, notificações eu vou deixar para depois, porque é o foco da ferramenta, usuários as, tá? Então aqui tem, aqui é para você, tem todos os cadastros de clientes aqui, aqui então pessoal, vocês vão ter um cadastral perfil, né? Vocês vão colocar um perfil de vocês, configurações, aqui configuração para você configurar, é bem simples, tá? Mas se você tiver alguma dúvida na hora de configurar, tem o suporte, o suporte vai estar atendendo você, e ter, ajudando em tudo que você precisar, API integrada já, tá? A configuração do WhatsApp aqui, no que você vai conectar o WhatsApp, ele já está conectado, então se você clica aqui, você desconecta, e clica aqui para conectar o WhatsApp, e aqui a configuração com o mercado pago, para você receber seus valores, tá ok? Então, olha que bem legal, intuitivo. Vamos para a parte de notificações, então, que é onde você já tem tudo prontinho aqui, como os exemplos, tá? Aqui são mensagens de exemplos, e aqui você tem cinco dias antes, então, ou seja, você vai configurar essa mensagem aqui, para que cinco dias, ó, você pode clicar em editar, tá? Se você quiser editar aqui a mensagem, ó, ó, paralelizar o pagamento, basta clicar no link abaixo, já vai com o link e tudo mais, ó, se preferir, enviaremos e tal, então aqui, ó, você escolhe a hora que vai enviar e tudo mais, tá? Então, só para mostrar para você, mas essa aqui é a notificação que é enviada cinco dias antes do cliente estar fazendo o pagamento dele, tá? Então, é para lembrar, notificar ele, para que ele faça o pagamento aí, daquela, do, do que ele tem, é, em devedor com você. Aqui são três dias, tá? E aqui, no dia, aqui, venceu, então, ele já começa a enviar a mensagem que o pagamento está vencido, então, já manda link aqui também para que ele possa estar pagando o, o, a dívida dele já vencida, tá? Caso ele faça o pagamento, então, ele já recebe uma notificação, uma mensagem no WhatsApp de comprovante de pagamento, tá? Então, dizendo para ele lá que foi pago e tal, isso e aquilo. E cobrança de manual, cobrança manual, tá? Porque a cobrança manual é o quê? Que é você que vai lá, cria uma, coloca aqui em editar, modifica essa mensagem, deixa ela como você desejar e clica em enviar, envia manualmente para quem você quiser. Então, você pode moldar aqui também do teu jeito, como você quiser. Aqui já tem os exemplos, então, é só você entrar aqui dentro e editar, né? Tem o botãozinho de editar, como eu já mostrei, para você deixar tua mensagem igual o do teu gosto, como você preferir e desejar, tá ok? Então, aqui, isso aqui é sensacional, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo mesmo de fazer os pagamentos e isso notifica elas cinco dias antes, três dias no dia e se acaso passou o dia do vencimento, a mensagem vai enviando até que ela consiga pagar, tá? Então, é bem legal isso aqui. Com essa ferramenta, você pode aumentar muito mais o seu ROI, as vendas e os recebimentos dos pagamentos que os seus clientes aí têm com vocês, tá? Então, serve para várias empresas, pessoas físicas que vendem produtos, empresas em geral, tá? Aqui, pessoal, deixa eu clicar aqui, ó. Você simplesmente vai ter o link aqui embaixo na descrição, você vai entrar aqui dentro e clica em nova conta, você vai clicar em nova conta e vai preencher aqui, ó, nome completo, tal, tal, nome do WhatsApp e vai clicar em entrar, tá ok? Simples assim mesmo. Muito bem, e como eu falei, eu vou estar deixando o link da ferramenta para facilitar aqui na descrição do vídeo, tá? Ali na descrição, você vai ali, tem o link, clica ali, lembrando, três dias para você fazer um teste, cadastra, vai ali e faz um cadastrinho, testa ela por três dias e se você gostou, você continua, vai lá, escolhe o teu plano, o plano que melhor se encaixa para você e vai ser nosso parceiro aí, vai entrar fazendo parte da nossa comunidade aqui, lembrando, suporte, você tem suporte direto, tá? Conosco, direto aí com o pessoal aqui do Jetpack, então você vai ter suporte direto, que é o muito importante, né? Que podem mostrar para você como configurar, ajustar, tudo que for preciso, a equipe está aí pronta para te auxiliar, tá ok? Então, pessoal, dúvidas também, podem estar deixando na descrição do vídeo aqui, vão estar respondendo para vocês e se inscreve, pelos próximos vídeos tem mais novidades, a gente vai fazer mais vídeos falando sobre ferramenta também, tá ok? Então, grande abraço, até o próximo vídeo, foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho